A mobilidade urbana em cidades do estado de São Paulo vai ficar mais limpa. Isso porque a BYD vai fornecer 12 ônibus elétricos articulados de 22 metros para operação no corredor do projeto da linha verde em São José dos Campos, no interior. Na capital paulista, por sua vez, o metrô assinou um contrato com o consórcio BYD Skyrail para o fornecimento de 14 trens de monotrilho, além de sistemas de sinalização, portas de plataformas, entre outros itens para a linha 17 ouro. Com prazo de execução de obras de 18 meses, a primeira etapa terá 14,5 km, interligando as regiões sul e leste, passando pelo centro, é claro. A linha verde terá 75 mil metros quadrados e inclui, além do corredor expresso, quatro praças ao longo do trajeto em São José dos Campos. Os 12 ônibus articulados de 22 metros serão fabricados pela própria BYD em sua fábrica de Campinas. E também, recentemente, ficamos sabendo que a BYD foi homologada pelo BNDES para o financiamento através do FINAMI. E é sobre isso que vamos conversar com Marcelo Schneider, diretor da área de ônibus da BYD, a partir de agora. Para financiamento e condições financeiras que permitam o setor, as empresas de ônibus, comprarem ônibus elétricos da marca BYD. E você que já está gostando do assunto, então, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sino para receber as atualizações, vídeozinho rápido no nosso patrocinador oficial, e, em seguida, Marcelo Schneider vai falar sobre economia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao canal MTE por dar essa oportunidade de tratar de um assunto tão importante do transporte e mobilidade elétrica no país. A BYD foi recentemente credenciada pelo BNDES para fazer o seu financiamento do ônibus 100% elétrico, padrão D9W. É um fato muito importante, não só para a companhia, mas também para todo o Brasil. A partir de agora, todos os operadores de ônibus poderão comprar um ônibus 100% elétrico em condições iguais aos oferecidas ao ônibus a combustão. É um passo muito importante para o país que segue no ritmo para a eletrificação de suas frotas. Assim, as cidades poderão ser mais agressivas nas condições de troca de frota, de renovação de frota nas próximas concessões. A BYD vinha comercializando seus veículos de diversas formas. Para alguns projetos específicos e projetos pilotos em algumas cidades que desenvolvemos ao longo desses últimos anos. Com a chegada do Finame, vamos focar nessa forma de financiamento, pois é algo que o operador de ônibus já conhece, já tem aplicação há muito tempo para os ônibus a combustão e agora vai poder usar para os ônibus elétricos. Com uma grande diferenciação, ele pode financiar de diversas formas. Seja o ônibus completo, seja o chassi e a carroceria separado, ou somente a bateria. Então, isso vai trazer muita flexibilidade para o operador de ônibus na opção de financiamento do bem elétrico. Um outro ponto muito importante é o que temos visto. Infelizmente, com o coronavírus, nós temos esse período de quarentena em que a gente fica mais em casa. Um lado bom disso é a qualidade do ar das grandes cidades, que tem se mostrado com ótimas taxas nos últimos tempos, em função da diminuição de carros, ônibus, caminhões circulando pela cidade. Tenho certeza de que isso é algo que a população vai cobrar lá na frente, pois já está sentindo, de alguma forma, uma qualidade do ar melhor. E como é que a gente melhora num curto espaço de tempo isso? Através de veículos elétricos, sejam carros, caminhões e ônibus. Sem dúvida nenhuma, alguns dos governantes das grandes cidades e médias cidades do Brasil vão olhar para isso. A BYD não fechou exclusividade com nenhuma instituição financeira ou banco. Com isso, os nossos clientes poderão usar os bancos que já estão acostumados, sejam eles específicos para o setor ou até mesmo os bancos comerciais. O que temos visto é que diversos bancos comerciais já têm oferecido uma linha verde, uma linha sustentável, com condições especiais para aquisição de bens que gerem a sustentabilidade do país. Sem dúvida nenhuma, com este Código Finame para a Eletromobilidade, bancos cada vez mais criarão oportunidades e taxas diferenciadas para os clientes. E você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marque o sino para receber as atualizações. E olha, está mais interessado sobre a BYD? Temos uma playlist exclusiva com matérias que fizemos da marca. Ontem, inclusive, publicamos uma grande entrevista com o diretor Carlos Augusto Roma. Não deixe de conferir, apoie o nosso crescimento e compartilhe através dos seus grupos de WhatsApp, do LinkedIn, do Facebook, no Telegram, em todos os lugares onde você quiser e puder. Não esqueça do Instagram, hein? Grande abraço e até o próximo vídeo! Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma torneia fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui pra frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também, ali atrás, nós temos o MS-155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela é a condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site méritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco, através dos contatos méritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. Obrigado. Obrigado.